Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Mas será que Rio de Janeiro é somente Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Copacabana, Ipanema? Não, pessoal. Sempre tem alguma coisinha escondida no Rio de Janeiro que a gente pode conhecer, que tem um papel muito importante na história do nosso país e da cidade, é claro. Hoje nós iremos embarcar e vamos direto a um lugar que pode até ser pequeno, mas com certeza é bem grande em história, cultura e lendas. Convido você a visitar comigo, Paquita! É, essa ilha, charmosa e convidativa na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Local bem tranquilo, ótimo para se fazer passeios em família, de bicicleta, piqueniques ou até mesmo aprender mais sobre a história da cidade. É sério, acredita? Vamos lá? Vamos comigo, hein? O que você acha? Desembarcar e empaquetar a zona. E aí, galera? Se de bicicleta. Bicicleta? Olha, a bicicleta vai ser elétrica, porque eu não vou pedalar. Você vai pagar pedalando. Olá, eu me chamo Palmy, eu sou de Peru. Estou aqui. Estou aqui. Estes são meus companheiros de classe, estamos estudiando via de turismo. Eu sou de Texas. É bom te conhecer. Olá, eu sou de Peru. Olá! 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 Como é de costume, cada um vai falar um ponto aqui. De início, pessoal, algumas informações para vocês ficarem por dentro de como as coisas funcionam aqui na ilha. Existem duas divisões. Um lado se chama campo e o outro lado se chama ponte. O lado norte da ilha recebe o nome de campo, que é herdado por conta da fazenda de São Roque, que fica do lado norte da ilha, voltado para o fundo, lá da Baía de Guanabara, perto da Serra dos Órgons, o dedo de Deus, sabe? E o outro lado, que é o lado sul da ponte, é... ponte, que recebe esse nome, que é adquirido da ponte de atração das barcas, o lado sul da ilha, voltado para o Rio de Janeiro, e a entrada da Baía de Guanabara. Essa divisão aqui é muito importante culturalmente. É foco até de rivalidade, nos times de futebol, nos bairros. O bairro de Paquetá é completamente diferente, né, em relação aos outros bairros da cidade. Por primeira coisa, é claro, uma ilha. É muito diferente mesmo dos outros bairros. Vale a pena vir e conferir as experiências de como seria viver numa ilha. Eu fui gravada aqui no Cemitério dos Pássaros, uma homenagem de uma pessoa que era muito amante dos aves. Decidiu criar esse espaço aqui em dedicação aos animaizinhos dos donos, as plaquinhas aqui das escovinhas, dos pássaros. Olha! Quem é que pega? Passamos o Cemitério dos Pássaros, agora no Cemitério de Gente, de Pessoas Normais. Aqui atrás, é o Cemitério aqui da Ilha de Paquetá. Muito estranho morar numa ilha, né? Então, pessoal, algumas curiosidades. Como aqui é uma ilha, o transporte mais comum de se vir até aqui é por meio das barcas. Mesmo local aqui na Praça 15, onde a gente pega a barca pra ir pra Niterói, a gente pega também a barca pra vir pra cá, pra Paquetá. Só que é um pouquinho mais longo, né? A viagem. Quase uma hora. Sobre a circulação de carros e veículos muito grandes, não é permitido aqui na ilha. Somente carros elétricos pequenos, coisas que são turísticas, entendeu? Trenzinhos turísticos, barcos, canoas, pra atender a demanda dos turistas mesmo. As ruas não são asfaltadas. Acredito, tem até árvores plantadas no meio da rua, por conta de não circular carros grandes, entendeu? Só carros pequenos, turísticos. Então, as árvores são literalmente no meio da rua. O local é muito tranquilo e seguro também. As mercadorias, talvez você esteja se perguntando, mas como que se eu fizer uma compra, sei lá, de uma geladeira, ou se eu comprar alguma coisa muito grande, como que eu vou fazer pra essa mercadoria chegar até aqui? Fique tranquilo. Assim como as correspondências e mercadorias muito grandes, elas chegam através de uma barca, também. Que fica perto da ilha do Governador, na parte da ilha do Governador, permitindo que carros de entrega venham, façam a sua distribuição e depois voltem no mesmo dia. Muito bom, né? Eita, minha filha! Tem que ser de costa. Tem que ser de costa, de perto, não vale não. 30 metros de distância. A pedra dos namorados, gente. Tem que lançar a pedra. A pedra que fica lá em cima é porque vai ter sorte no amor. Uma lenda doida daqui da ilha, não uma primeira, né? Uma de muitas. Todo mundo tentando a sorte. Mais algumas informaçõeszinhas pra vocês. Os índios tamoios, eles ocupavam boa parte da orla da Baía de Guanabara e, com certeza, acreditam-se, acredita-se que ia até Paquetá. Quando os portugueses e os franceses chegaram aqui, aí eles já tinham esse nome, Paquetá. Através do estudo etimológico do nome, sempre gerou muita polêmica e possibilidades. Muitas conchas ou área de muitas pedras ou muitas pacas. Essa última interpretação é a mais aceita hoje, que vem através das expedições do primeiro explorador da parte da ilha, que é o André Tébide, em francês, que descobriu a ilha. Ele narra a abundância na ilha do animal pacarana, que é um parente próximo da paca, um animal que existe até hoje. Pedra da Moreninha e o povo escandaloso gritando, que nunca esteve em alto mar, que é ilha, né? Bahia. Olha aí! Ui, que lindo! Cinderela! A Cinderela! Esse lugar aqui recebe esse nome por conta de um livro que foi escrito em 1843 por Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha é considerada o iniciador do romantismo na literatura brasileira. O livro foi um grande sucesso, que foi equiparado, ou talvez superado, o Guarani, que foi escrito por José de Alencar no mesmo período. Fez muito sucesso mesmo e retrata a ilha e um romance que aconteceu aqui. Por isso, a pedra acabou sendo apelidada com esse nome de grande sucesso. Olha essa vista! Paquetá também foi um dos principais forcos da resistência francesa à expedição de Estácio de Sá, que tinha como suas principais missões expulsá-los do país. Os portugueses aliados aos Demiminós, do cacique árabe boia, contra os franceses aliados aos tamoios do cacique Guaixará. Nas águas de Paquetá, ocorreu uma das principais batalhas da vitória portuguesa, com a morte do líder tamoio Guaixará. Ainda no ano da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, e mesmo antes do seu falecimento, Estácio de Sá dava andamento à sua missão colonizadora, e Paquetá foi incluída na relação de terras doadas aos seus aliados, sob forma de seis marias. No caso, foram duas desmarias, a parte norte da ilha, hoje o bairro do Campo, doado a Inácio de Bulhões, e a parte sul, bairro da Ponta, doado a Fernão Valdez. Então, acho que eu já falei demais por um vídeo só, né? Aqui finalizo com vocês a primeira parte do vídeo de Paquetá. No próximo estaremos continuando de onde nós terminamos, e vamos ver o que nós, o que mais se pode fazer aqui pela ilha de Paquetá. Até pessoal!